Um ano, hein? Um ano que todos os domingos a Avenida Beira Mar Norte em Florianópolis é fechada para carros e aberta para os ciclistas, pessoas curtirem lá outros esportes ou até levar a família. É um projeto que deu certo e vai ser expandido para outros bairros. Veja só! Manhã de domingo na Beira Mar Norte. Durante três horas, a avenida se transformou em uma pista de treinamento para os ciclistas. É proporcionar segurança a quem quer pedalar, quem quer treinar, quem quer passear sem correr o risco de sofrer acidente que era uma coisa que vinha acontecendo corriqueiramente na SC401. Tem sido assim há um ano em Florianópolis. Entre seis e nove horas da manhã de domingo, os carros dão um tempo na pista principal para a galera da bike. Velocidade e técnica a serviço da saúde e da atividade física. E o melhor, tudo com segurança, sem medo de acidentes. O trecho liberado tem três quilômetros e meio entre o Barco Xixos e a Praça de Portugal. A Guarda Municipal monitora as atividades e garante que a liberação das três faixas da Beira Mar está consolidada e tem o apoio da população. É um projeto que quem ganha é a sociedade, principalmente quando a gente coloca a mensura que não teve nenhuma morte de ciclistas nesse ano onde a gente começou com esse projeto da Via Amiga. Depois das nove horas da manhã e até as onze horas, aí quem utiliza esse espaço para fazer treinamento de ciclismo tem que dar uma segurada na velocidade, uma controlada no ritmo. Isso porque a Avenida Beira Mar Norte se transforma em uma verdadeira pista de lazer. Uma área nobre em pleno centro da capital de Santa Catarina, destinada a toda a comunidade. É a vez de quem quer pedalar por puro lazer, das crianças, dos idosos, de quem quer praticar outro esporte. É só se divertir, fazer um pouquinho de exercício, se movimentar, passar a manhã, não, amanhã é tão lindo, né? Depois de um ano em vigor e de ter vencido as resistências de parte da população, a Prefeitura estuda agora estender o projeto para outros bairros da cidade. A gente não vê esse projeto como só a Via Amiga do Ciclista, a gente vê a Beira Mar como um todo, como uma área esportiva, que é o que a gente está tentando planejar para outros bairros.